Olha isso aqui, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prestem bastante atenção, isto é alimento para os maduros, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dois pontos, então antes de eu passar dos dois pontos, deixa eu te falar uma coisa, os defensores do dízimo, os cães gulosos, os lobos vorazes, quando nós apresentamos a tese, dizendo que dízimo nunca foi dinheiro, nunca, nunca, a igreja evangélica tem uma habilidade terrível, em transformar a verdade de Deus em mentira, eles são terríveis, ventres preguiçosos, não gostam de trabalhar, gostam de viver do bolso dos filhos de Deus, e é por isso, que nesta geração, Deus está levantando homens e mulheres, com autoridade, para dizer a eles, basta, porque a graça de Cristo, nos basta. Então, quando você diz que o dízimo, era o alimento, fazia parte da lei de Moisés, e que quem dá dízimo, está obrigado a guardar toda a lei, e é por isto, que desde que igreja é igreja, o dízimo é colocado aí como solução financeira, e você vê um povo dizimista, totalmente quebrado e alguns falidos, nenhuma outra religião prega dízimo, só a religião evangélica, e segundo uma estatística, das religiões existentes, e graças a Deus nós não fazemos parte de nenhuma, porque nós não somos evangélicos, nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, nós não temos pastor humano sobre nossa vida, não aprendemos uma teologia para segui-la, nós somos seguidor de Cristo, a etimologia da palavra cristão quer dizer, seguidor de Cristo, e mais nada. Então, os defensores do dízimo, dizem o seguinte, mas Abraão deu o dízimo, o ala, nossa, deu, deu, e dízimo era o quê? Alimento, então o que Abraão deu, não foi a parte do salário dele. Aí, quando você aperta ele mais um pouco, eles usam esta passagem, dizendo que o dízimo que Abraão estava dando, era porque Deus estava pré-anunciando o Evangelho, e que o dízimo, pasmem, é antes da lei, é antes da graça, porque Abraão deu o dízimo, e esse dízimo era um pré-anúncio do Evangelho. Como eles têm uma habilidade de transformar a verdade de Deus em mentira, eles transformaram o dízimo, que era alimento, em dinheiro, transformaram o gafanhoto, em demônio. O ladrão de João 10.10, eles falaram que era o diabo. O pastor, que é dom, eles colocam como título. Você vê a habilidade que eles têm, de manipular a igreja. Tinha. Que eles não esperavam que um burro, com a quarta série, iria desbancar os doutores do sistema. Como Deus chama, as coisas que não são, para confundir as que são, eis-nos aqui. Vamos ler. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preste atenção. Ele anunciou, ele revelou, ou pré, ele pré-anunciou o Evangelho. Grifa aqui, Miguel, em Evangelho. Evangelho, quer dizer, boas novas, boas notícias. Deus não estava revelando a doutrina da graça a Abraão. Deus estava dando a Abraão, uma boa notícia. Estava pré-anunciando, estava antecipando a Abraão, uma boa notícia. Do grego Evangelho 1, estava dando uma boa notícia. Não estava dando a doutrina. Não estava dizendo a Abraão, que ele então, estava salvo pela graça. Abraão sequer sabia disso. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que é que ele estava pré-anunciando? Dois pontos. Vai mostrar o anúncio. Correto? Correto. Você tem que dar dízimo, você e todos os teus irmãos. Era isso que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava anunciando como boas novas? Qual era as boas notícias que estavam chegando a Abraão? Que em você, Abraão, serão abençoados todos os povos. Abraão disse, nossa, que notícia maravilhosa. Ou ele está dizendo aqui, Abraão, você e seus descendentes serão obrigados a dar dízimos. Depois ele diz no versículo de número 9, de modo, com esse pré-anúncio, com essa boa notícia, os da fé, não os da obra, não os do sacrifício, não os do pagar o preço, porque já foi pré-anunciado a Abraão, que os da fé, quem é da fé aqui, diga Abba Pai, são abençoados com o crente Abraão. Este foi o pré-anúncio. Isto foi as boas novas. Isto foi as boas notícias. Deus não disse a Abraão, olha, vem cá Abraão, antes de eu revelar a doutrina da graça de Deus a Paulo, eu vou revelar a você, olha, você é escolhido desde antes da fundação do mundo, regenerado, lavado, disse isso a ele? Não disse. Deus deu a ele uma boa notícia. Então eles dizem, Abraão deu o dízimo. Dízimo é antes da lei. Dízimo é antes da graça. E vão lá em Gênesis, digita para mim por favor Miguel, Gênesis 14, versículo 18 ao 20, olha aí. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Dezenove. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Vinte. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, lhe deu Abraão o dízimo. A décima parte do que Abraão conquistou no despojo. Agora, nós não podemos fazer da exceção uma regra. Abraão não trabalhou o primeiro mês e deu décima parte do salário dele. O que Abraão estava fazendo ali, deu a décima parte do despojo da guerra a Melquisedeque. Eu não vou entrar no contexto histórico. Mas, na verdade, Abraão estava pagando um pedágio por ter conquistado a guerra dentro daquele território. O que a igreja evangélica faz? Faz disso uma doutrina para a igreja. Eles estão na lei sugando as pessoas, tomando o dinheiro das pessoas, porque são cães gulosos. Eu tenho peito e coragem e ousadia no Espírito Santo para dizer. Eles registram a igreja como instituição sem fins lucrativos. Mas, na verdade, são as piores empresas desse país. Porque não pagam os seus funcionários. Muito pelo contrário, faz o que as pessoas ouçam ele. Paguem para ouvir as suas mentiras. E, quando vem alguém com ousadia e com autoridade, eles vão lá e taxam de herédia. Graças a Deus, que esse é um país laico, eu tenho autoridade para falar em nome de Cristo. Nenhum deles vai calar a minha boca. Falo pelo Espírito de Deus. Nenhum deles. Ah, e deixa eu mandar um recado, que eu sou negão, hein? Sei que não dá para ver direito daí, mas eu sou negão, meu irmão. Lá de Ilhéu, birimbau puro. Comigo, não. Não, não, né? É misturado, né? Então, diz que Abraão estava ali dando o dízimo que não era dinheiro, não era décima parte do salário como se faz nas igrejas. Abraão estava pagando a décima parte do despojo, como que um pedágio, a Melquisedeque. Era isto que Abraão estava fazendo. Agora, se pegarem este texto aqui, como uma obrigatoriedade dos membros darem dízimo, porque isto é antes da lei, eles vão ter também que aplicar o que diz Gênesis, capítulo 17, versículo 9. Leia comigo. Não, 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 não. Vai ler. Vai ler. Vai ler. Está trancada a porta aí? Vai ler. Tranca a porta aí. Não vai sair ninguém. Vai ler, sim, senhor. Calma aí, tio. Fica aí. Diz-se mais Geraldo a Abraão. Não. Nada a ver com Geraldo, hein. Disse mais Deus a Abraão. O mesmo de Melquisedeque. Não adianta não, doutor, você inventar outro Abraão, não. O outro é Abraão Lincoln. Esse aqui é o mesmo Abraão. Disse mais Deus a Abraão. Guardarás a minha aliança. Tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Olha o que diz o versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será o quê? Você vê as igrejas circuncidando os seus membros? Levar uns varão aí para essa igreja aí, hein. Levar uns varão aqui da igreja para aí, pastor. Se você está aplicando o dízimo de Abraão nas igrejas, você tem que aplicar isso aí também, ó. É verdade. É, mas lá foi Melquisedeque e aqui é Deus. Não, porque o dízimo é antes da lei. Está bom, pastor. Me convenceu. Posso abrir o zíper? Não é, ué, mas é. Se eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ser circuncidado. Está escrito ou não está? Está. Não, mas é porque... Não, mas... Não é, não. É porque a fome é o vil metal. O sistema religioso está pautado em cima de mamão. Tem que ter dinheiro, tem que ter negociata. Tem que mexer na carteira. Senão não vale a pena. Sem dinheiro, eles não fazem nada. Instituição financeira com fins lucrativos. Tudo é dinheiro. Tudo, 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 tudo. Tem lugares aí para você assistir a mentira deles. Tem até que pagar. É verdade. Então, meu amado, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós. E vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Deixa eu ver o que está escrito no 11, Miguel. Até aí já dava. Circuncidareis. Olha como é que Deus deixou bem explicadinho. Para não ter erro. Graças a Deus que eu estou em graça, meu amado. Eu estou livre disso. Estamos. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Não precisa falar. Tem crianças assistindo aí no sofá, não é, tio? Todo mundo já sabe, não é? Isso aí. E será isso por sinal de aliança entre mim e vós? Olha aí, meu amado. Como é que a igreja não prega essas verdades? E diz que Deus pré-anunciou, Deus pré-anunciou o Evangelho, as boas novas. Deus não pré-anunciou a doutrina da graça de Deus. Abraão não viveu a doutrina da graça de Deus. Também não viveu a lei de Moisés. Mas o mesmo pré-anúncio de boas novas, Deus estava aqui também pré-anunciando a lei de Moisés. Porque isso também não é um preceito da lei? Sim. Então, quando Deus deu, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, o que é que na verdade estava acontecendo lá? Vou te mostrar. Hebreus capítulo 7, versículo 4 e 10. Cinco minutos, olha aí. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão está falando de Melquisedeque. O patriarca pagou o dízimo tirado da onde? Do salário dele? Não. Tirado dos melhores despojos. O que estava acontecendo aqui? Abraão foi a uma guerra. Chegou lá, tomou carneiro, porque essa era a riqueza. Tomou gorduras, tomou pele, grãos. Dos melhores despojos, como ele estava no território de Melquisedeque, ele pagou um pedágio. Ele tirou a décima parte disso aqui, está como pedágio, pago, alienado a você, por eu ter entrado aqui contra esses cinco reis. Foi isso que ele fez. Tirou a décima parte. Ele pagou o dízimo. Ele dizimou, tirou décima parte do que ele conquistou na guerra. Não diz aqui que ele tirou do salário. Deixou de comprar um gás, um remédio. Deixou de pagar um plano de saúde, como eles fizeram conosco nessa nação. A vida inteira e ninguém nunca reagiu. Ninguém nunca procurou mergulhar nas verdades da palavra de Deus, para tentar silenciar essa turma de cão gulosos. Pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Cinco, cinco, cinco. Está tudo aí. Estou inventando nada. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de receber, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Ou seja, dos seus irmãos. Então, para recolher o dízimo, em primeiro lugar, tem que ser da tribo de Levi. Em segundo lugar, tem que ser judeu, irmão deles. Está escrito ou não está escrito, doutor? Está escrito. Foi preciso, então, vir um homem com a quarta série, estampar isso nos professores da escola dominical. E eles dizem que eu grito, que eu pulo, que eu falo alto, que eu sambo lá para trás, que eu samba aqui para frente. Sambo mesmo, com a verdade. Estou sambando e gritando com a verdade, meu bem. Ui! Diz que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora, embora eles viessem da descendência de Abraão. Estavam submetidos à lei de Moisés. Depois diz no versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham promessa. Sete. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Oito. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Segura isto aqui. Pó parar isto aqui, meu amado. Porque como não respeitam a colocação verbal do tempo, eles lêem isto aqui como se fosse 21 de junho de 2020. Aqui. Aí apontam para eles. Aqui quem recebe dízimo somos nós. Mas a palavra aqui aponta para o ano 67 da primeira era cristã, aonde o templo estava de pé. E ainda havia sacerdote levítico recebendo os dízimos dos judeus. É verdade. Meu Deus, e o senhor aprende isso como? Coisando. Pronto, falei. E por que o senhor fala? Porque eu não dependo do dinheiro de ninguém. Porque eu não vivo da chamada obra de Deus. Porque aqui não se toma dinheiro de ninguém. E eu estampo essa verdade e eles me perseguem. Aí diz que eu sou falso profeta. Claro. Não ando em coluio com vocês. Vocês são tomadores de dinheiro dos outros. Vocês são exploradores da fé alheia. Vocês não têm pena da viúva que vocês tomam o dinheiro de forma errada. Vocês são tão corruptos quanto os políticos que estão presos lá no presídio federal. Que se enriqueceram ilicitamente. Pior. Vocês são piores do que eles porque eles fizeram isso em nome da corrupção. Vocês fazem isso em nome de Deus. insensíveis, cães gulosos, a espada do Espírito não penetra em vocês para separar, separando juntas e medulas. Porque vocês são almas impenetráveis. Vocês são insensíveis à verdade. E pela falsidade vocês se recusam a conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho. Mas os eleitos estão despertando. Porque aonde chega essa mensagem, o véu é tirado. O exemplo de quantos aqui tiraram o véu, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Disse Paulo aos hebreus. Aqui, no ano 67 da primeira era cristã, são homens mortais os que recebem dízimo. O templo ainda estava de pé. Só caiu em 70. Porém, ali, apontando para os dias de Abraão e Melquisedeque, aquele que se testifica de quem vive. Porque Melquisedeque era um tipo de Cristo. Sem paz, sem genealogia. Mas o mais interessante vem no versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos. Veja, quem recebia dízimo, eram os levitas. Deixa eu pegar um parênteses aqui. Eu estava conversando com uma abençoada ontem. Ela disse, é que eu sou levita da casa do Senhor. Eu falei, nossa. Você está vivo esse tempo todo? Ela, como assim? Eu só tenho 40 anos. Eu disse, não, parece demais. Porque os levitas eram quem ministrava no templo. Se tu é levita ainda. Os levitas deixaram de ser quando o templo caiu, meu amado. Ah, não. Porque eu sou levita lá da minha igreja. Ah, lá é o protótipo da lei. O sacerdote é o pastor. Você é o levita. Lá tem o óleo. Tem aquela coisa ruim. Aquela que sopra. Oi? Chofar. Tem chofar? Tem sofá. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos. Aí está a revelação. Quer ver? Ninguém entende, né? Vai entender agora. Pagoso na pessoa de Abraão. O que é que Abraão estava fazendo naquele gesto, dando o dízimo a Melquisedeque? Como Levi não tinha nascido ainda, a tribo de Levi não tinha sido levantada ainda. Abraão estava representando eles. Então, Abraão, quando deu o dízimo, é exemplo para a graça ou é exemplo para a lei? Para a lei. O versículo 10 explica isso. Olha lá. Olha lá. Porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Deste é Abraão. Então, assim como Deus, assim como Deus pré-anunciou o Evangelho, dizendo que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, Melquisedeque, Melquisedeque estava pré-anunciando a lei a Abraão, porque os Levi não tinham sido nascidos ainda. Recebe essa sabedoria? Recebe essa sabedoria? Poxa! O senhor deve ter estudado muitos anos teologia. Se eu tivesse estudado teologia, eu não estava te pregando essa verdade. É verdade! O que é que o senhor fez, então? Rasguei o meu coração. Rasguei o meu coração e disse, me enche das tuas verdades. Sei que será um desafio, porque eu vou na contramão da turma. Mas o que luta por mim sempre será maior do que aqueles que lutam contra. Eis-nos aqui. Para cima deles. Com força. E sem parar. Até não ficar nenhum eleito. Até que todos se rendem a graça de Cristo e diga, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A CIDADE NO BRASIL